A sessão Wifi Brands do canal Domazil Music traz para vocês Adelino Nascimento. Elno Celino Araújo do Nascimento, conhecido com o nome artístico de Adelino Nascimento, nasceu em Turiaçu em 17 de setembro de 1956, em Aracaju. E faleceu em 10 de abril de 2008, em Sergipe, aos 51 anos de idade. Foi considerado um cantor apaixonado do povão. Além de cantor e compositor brasileiro do gênero musical grega. Fez sucesso na região norte e nordeste do Brasil. E propõe várias canções, como Adeus Ingrata, Toca o Telefone, Menina Parceira e Vou Voltar para São Luís, entre outros sucessos. Sua carreira começou em 1981, quando seu pai, agricultor em Turiaçu, perdeu um terreno para gravar uma fita. E enviou a gravação para o empresário de São Paulo, que, aprovando o cantor, o contratou para gravar o seu primeiro disco. Em 1984, gravou o seu primeiro disco, que fez sucesso. Na Bahia, Maranhão e Pernambuco. Com as músicas Menina Parceira e Camionheiro. Daí por diante, foram vários discos e muito sucesso. Apesar da vida artista, o cantor redomestrelhava em Maracansumé, Maranhão, que uma vida comum, onde sempre que possível, em dias de lazer, estava com a família e amigos. Apesar do grande sucesso que foi sua carreira. Adelino Nascimento nunca se esqueceu das raízes e fazia questão de mostrar isso com o vivendo com o povo. Por isso, ele era o cantor apaixonado do povo. Era preocupado com as situações políticas do país e, principalmente, do município em que morava. Em nosso canal, você vai encontrar diversos sucessos de Adelino Nascimento. E lembrem de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até a próxima!